Boa tarde, mais uma vez aqui, desta vez para apresentar o texto de Stuart Hall, introduzir, contextualizar o texto de Stuart Hall, que negro é esse, na cultura negro, pensando sobre aquele momento em que ele dá essa palestra, que é uma palestra num seminário que chamava Conference, Seminário de Cultura Popular Negra. Esse evento rendeu um livro, e eu vou contar um pouco, um caminho por esse livro. Esse livro me encantou. Eu li para poder falar sobre o contexto desse texto de Hall para vocês. E é um livro que é cheio de pequenos textos de grandes luzes intelectuais negras de 1991. Grandes luzes que eram muito conhecidas e também que iam se tornar conhecidas e outros nomes que, de fato, eu pelo menos não conheço. Então, essa experiência de ler o livro, eu queria poder passar alguma coisa dessa experiência, que para mim, claro, é muito diferente do que seria para vocês, já que, para mim, a questão da cultura negra americana tem uma importância especial por eu ter essa formação política e cultural americana. O livro encanta porque é um livro de debate. Parte da discussão é transcrita no final de cada painel, são anais, de fato. E também, a gente, quando lê o livro inteiro, vê o lance, a discussão, o que está em pauta. Então, o que eu proponho fazer aqui, muito rapidamente, vou pedir para a Eneida me avisar quando eu estou com 10 minutos faltando para 20, para eu não me estender demais. Mas eu queria explicar um pouco como eu leio e como posso ler para vocês esse livro, essa discussão franca, esse debate real. Tinha muita gozação, muita crítica, muita ironia. Eram textos de uma gama de pessoas, de perfil de pessoas. Eram acadêmicos, artistas, cineastas, escritores. De fato, eu fiquei espantada de ver quantos desses nomes eu reconhecia 30 anos depois. E eu fiquei pensando, mas como é que será, foi possível montar esse evento? Então, eu vou entrar nesse livro através da explicação de como eu me expliquei na leitura, como é que esse livro chegou a existir. Como eu expliquei, eu estou falando dessas grandes estrelas sem explicar quem são. Stuart Hall, a gente conhece. Houston Baker foi um dos primeiros críticos literários da literatura negra e chegou a ser presidente do Modern Language Association, uma associação enorme acadêmica americana. Bell Hooks, Paul Gilroy, Coco Fusco, Angela Davis. Todos estiveram presentes. Cornel West também. Então, Michelle Wallace, que é a capa anuncia, vou mostrar a capa para vocês. A capa anuncia que é um projeto, é uma coisa pouco usual. A gente vê o projeto, é um projeto de Michelle Wallace, apesar da editora, da organizadora Sergina Dent. O projeto de Michelle Wallace, ela que pensou, ela que elaborou, ela que trabalhou com o museu, o Centro Cultural Dia, e também o Centro de Artes Dia, e também o Museu Estúdio em Harlem, para organizar esse evento. E como é que essa figura, que a gente mal ouve falar hoje, como é que ela é mencionada no texto de Hall? E aí, quando a gente sabe que foi ela que inventou, dá para entender. Mas ele também cita nela outras partes. Então, como ela conseguiu isso? Quem foi ela? Como é que ela chegou a inventar esse evento? Um evento intenso de dois dias, com a véspera, a palestra de Hall. Ela é autora de um livro que se chama Black Macho and the Myth of Superwoman, Macho Negro e o Mito da Supermulher. Ela escreveu esse livro, publicou quando ela tinha 27 anos. Então, ela era, eu vou agora, a capa da revista Miz, que é uma capa feminista de banca, é uma capa, é uma revista comercial, continua existindo, mas já decaiu muito, mas que existiu durante os anos 70 e 80, e teve ela na capa, quando ela lançou esse livro, dizendo que era o livro dos anos 80. Essa Michelle Wallace, que então tem um grande sucesso de escândalo, em 1979, que ela explica depois, dizendo que a interseccionalidade, bom, ela não fala isso, mas a interseccionalidade ainda não tinha sido concebida. Juntar raça e gênero ainda não se fazia. Ela diz, a cor púrpura mudou isso, foi o Marco da Mudança, que foi publicado em 82. Então, ela escreve esse livro, ela é escritora, ela escreve esse livro e publica em 79. Quando ela organiza evento, ela tem 38, 39 anos e ela é mestre. Então, ela consegue articular tudo isso pela inserção dela no mundo das artes. Ela é filha de uma artista conhecida, a Faith Ringgold, e também é, então, uma escritora reconhecida. E ela, então, escreve, ela se reconhece como feminista desde muito jovem, e ela explica depois que ela foi contra, ela gostava do feminismo porque era contra a família. Ela é uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa que, como dizem em português, essa expressão maravilhosa, perdeu o amigo, mas não perde a piada. Ela era desse tipo. É, continua, tem 68 anos hoje. Então, ela contribui duas coisas, além da organização do evento, contribui duas coisas ao livro. Uma é uma crítica dura ao machismo, A Demonização da Sexualidade da Mulher Negra, por Spike Lee, em Jungle Fever, e por um filme chamado Boys in the Hood. Ela propôs o seminário, ela disse que o que ela queria era alimentar a prática crítica entre intelectuais negros, e que ela queria fazer um evento onde tivesse um equilíbrio de gênero. Quando ela fala também, quando ela conclui o texto dela sobre Jungle Fever, e Boys in the Hood, ela diz, extremamente prazeroso assistir a própria derrocada, e que, portanto, é necessário teoria para fazer uma crítica. Ela fala da necessidade de teorizar essa cultura popular negra que é desse cinema. Eu vou suspender um pouco a discussão dela, mas explicando, então, até agora, como é que esse evento tão cheio de luzes foi organizada por uma pessoa que, pelos critérios acadêmicos, que a gente já sabe, não são necessariamente os mais confiáveis, é uma pessoa júnior. Ela continuou dando aula, deu aula para a educação de adulto na University of New York. Ela foi, ela é já aposentada, mas ela sempre, vocês veem que viveu nas beiradas, mas sempre com um grande grau de marcação de posição. Quem, então, falou o que aí? Eu vou dar alguns traços básicos do que o livro contém. Tem várias pessoas, tem três pessoas do Centro de Estudos Culturais de Birmingham. Hall, Gilroy e uma mulher que se chama Hazel Carby. Isaac Julian é o quarto britânico. Ele é um cineasta de cinearte que teve um papel importante nos anos 80 na Grã-Britânia numa espécie de movimento, num movimento de cultura visual, de fotografia e de cinema, que, então, foi comparado nesse evento, nesse seminário, com o da Harlem Renaissance. Então, é de grande importância para a diáspora negra esse movimento de fotógrafos e cineastas dos anos 80, no qual o Hall teve um papel importante como crítico e alavancador. Teve também cientistas sociais. Tem um que disse, eu vou só dar um exemplo, tem um sociólogo da cidade que disse que a quarta característica da cultura negra, lembra que a Hall fala de três, a importância do estilo, não como invólucro, mas como a própria questão em jogo, a centralidade da música como a lógica do pensamento e a estrutura básica da cultura e o corpo como tela de representação. E o John Jeffries acrescenta a cidade como o local do remix, esses repertórios que o Hall está falando. Outro cientista social, vou mencionar mais à frente, chama Manning Marable, é biógrafo de Malcolm X, e também tem uma série de coisas a dizer sobre a questão das lideranças negras. Ele analisa como, no momento, e esse é um ponto importante, eles estão falando, em 1991, eles estão falando, no momento, depois de um longo reinado de presidentes americanos, republicanos, e um estrangulamento dos ganhos dos anos 60 para os negros, um empobrecimento, um achatamento do acesso à universidade, e uma espécie de desânimo, que um dos conferencistas vai chamar de niilismo, que isso é, Manning Marable fala de como a liderança concebida como uma representação política para mudar leis, para mudar instituições, já não servia, porque essas figuras que atuavam nessas instâncias não tinham o vínculo orgânico que eles tinham com a população negra pobre que tinham durante a segregação. Então, quando a segregação, de fato, por lei, e muito, muito de fato, quando essa classe média instruída negra consegue, não, consegue abrir as fronteiras para outras, outros vínculos, fora desse vínculo obrigatório com a população negra, aí ela perde a representatividade nas instâncias políticas. Teve também cineastas, Arthur Jaffa é um dos que me chamou a atenção, porque ele é, de fato, uma das pessoas que fez Formation de Beyoncé, o videoclipe recente, mas ele também trabalhou com Solange, a irmã de Beyoncé, e com Jay-Z, o cineasta da família. Então, essa figura é muito engraçada no texto dele, tira sarro da ideia de que o prazer negro é inferior à sua alegria, que é uma ideia proposta no início por outro conferencista. Também teve, então, críticos literários, Henry Louis Gates estava lá, teve um músico chamado Greg Tate, que eu não conhecia o nome, que fala sobre Miles Davis como modelo especulativo de negritude, como Miles Davis parece atravessar para um lugar, transcender as amarras e virar um modelo da possibilidade cultural negra. O encontro começa, então, com esse pregador Cornel West, que fala do niilismo da comunidade negra, ele é pregador, ele é teólogo cristão, ele é professor, ele é ativista, ele é marxista e ele, então, propõe que tem uma necessidade de uma certa conversão, que o niilismo é algo que tem que ser vencida por amor. E Angela Davis, então, chega no final, é engraçado depois de ler como tem um pregador cristão no início e um pregador comunista no final. Então, ela fala, no final, sobre a experiência dela no movimento de Black Power nos anos 60 e 70 e como ela contestava sempre o machismo do qual ele é acusado por Michelle Wallace e outros. Então, ela fala que essa herança da contestação do machismo e da homofobia desapareceu da história oficial e que ela quer revificar isso. Então, isso é um pouco de quem falou e do que falaram. Eu queria também falar um pouco mais dessas circunstâncias políticas, que isso me parece que está fora de cena, mas também está no entretexto do que eu li. A questão do recuo, do retrocesso depois dos anos 60, sentido imediatamente depois do, ou com o assassinato de Martin Luther King, essa fileira de presidentes republicanos com o intervalo único de Carter de quatro anos, a situação socioeconômica com o aumento da pobreza, os cortes orçamentários para todo o trabalho com artes. tem um artigo superinteressante no livro sobre o movimento artístico em Detroit, logo no momento em que estava em decadência econômica. Isso, então, isso é o quadro político-cultural que eu já falei sobre a análise que você fez da dificuldade de encontrar lideranças agora com essa falta de ligação das lideranças carismáticas e políticas com a base e cita Jesse Jackson como o último grande liderança desse tipo que teria, quando ele desmantelou a organização eleitoral dele, que ele concorreu à eleição presidencial em 84, em 88, quando ele desmantelou essa organização, ele botou o par de cal em cima desse antigo estilo de liderança. Então, essa é uma espécie de beco sem saída que estamos vendo com algumas esperanças aí, algumas tentativas de ver e esse ingrediente engraçado que é um ingrediente britânico que fala a partir de uma situação e um nós bastante diferente às vezes bastante discordante. Um tema que perpassa que eu acho que é interessante pensar porque é uma tem a ver com muitos me parece que dá um fundo para a fala de Hall é a crítica ao nacionalismo negro. Quando ele fala da atenção às múltiplas experiências negras, ele está indo nessa linha, a ligação com o nacionalismo, a crítica ao nacionalismo negro, black nationalism em inglês, que às vezes se chama em inglês de afrocentrismo, chama de separatismo, chama de nacionalismo sistemático, chama de essencialismo também, quando o Hall fala do fim do momento essencialista. Ele fala de Paul Gilroy também faz essa crítica e diz que no século 19, esse movimento ligado à África tinha um sentido de construção de uma nação real e nos anos em que eles estão discutindo a cultivação de uma ética de um eu racial puro e estável com o qual evidentemente ele discorda completamente. A fala dele inclusive é contra o americanocentrismo que ele diz que o centrismo que não é falado é o americanocentrismo. Isso então é o que eu vou rearranjar os meus papéis aqui. aí então o que eles por fim o que eles querem dizer com a cultura negra cultura popular negra eles querem dizer praticamente tudo o que tem de produção estética querem dizer arte querem dizer fotografia querem dizer cinema comercial querem dizer o cartaz do seminário foi uma foto do do candidato ou então candidato e depois juiz do corte suprema da corte suprema Clarence Thomas negro e Anitta Hill que é uma advogada e professora de direito que acusou ele de ter assediado ela sexualmente que criou um embate enorme porque era uma manobra de George Bush presidente para inserir um negro na corte suprema que era conservador então a distinção que se fez então foi por Manning Marable que era a diferença entre raça e etnicidade racialmente Clarence Thomas seria negro mas etnicamente em termos de cultura ele não era então essa essa era o que isso gerou um festival mediático o negro contra uma negra e o o difícil por que seria que a Michelle Wallace colocou isso no cartaz porque isso também para ela era cultura negra é cultura política negra mas é cultura importantíssima porque a boa parte da população negra nesse embate apoiou Clarence Thomas então essa ele declarou que ele estava sendo linchado por essa acusação então o subtexto o tempo todo desse livro é a crítica ao machismo e à homofobia é uma vontade de pensar de outra maneira a identidade negra deixar realmente para trás essa herança do separatismo do purismo cultural mas ao mesmo tempo é uma é uma tem uma uma corrente que é de acolhida né de acolhida dois elementos principais eu diria uma é o rap o rap está muito presente a gente sabe que nessa época rap era estava num boom tem um artigo que explica como é que como é que a origem da palavra break ligado ao rap break sempre ligado break dance e tal que o rap começou sendo com a manipulação de discos para usar só um intervalo instrumental entre a letra e letra eles expandiam os DJs expandiam esses esses intervalos brincavam com esses intervalos manualmente aí a pessoa que fala sobre isso compara com disco que fazia tudo isso eletronicamente e criou para ela uma uma música absolutamente monótona mas os artesães os artesãos do rap faziam isso na rua manualmente e que então esse break é o break é o intervalo entre canto e canto então tem essa apreciação do teor crítico do rap e ao mesmo tempo há uma dificuldade em lidar uma dificuldade em lidar realmente tem opiniões diversas tem até um discurso bastante moralista uma dificuldade de tratar a questão do machismo e da violência do rap isso então mas isso é também é o momento assim esse momento em que a conferência acontece é o momento de apreciação de valorização de uma produção crítica popular negra aí também o outro elemento forte em parte pelo eu acho que pela direção tomada pela organizadora Michelle Wallace uma ênfase muito grande no cinema mas não só cinema comercial cinema também de arte com duas falas de Henry Louis Gates e também do Isaac Julian sobre o filme dele Looking for Langston que é sobre o poeta do Harlem Renaissance Langston Hughes isso então é em que meio Hall está falando mas tem que pensar que a Hall estava falando antes de tudo isso acontecer então essa essa é o que eu gostaria de só elencar muito rapidamente os pontos que me parecem que eram acertados ele estava se dirigindo com muita propriedade ao público ele sabia muito bem como a gente viu na primeira aula que a gente fez sobre aquela palestra da Bralique ele sabia falar com o público dele então eu acho que vale a pena retomar os pontos que ele levanta os pontos de referência dele nesse texto dele que tem a ver com esse evento e esse momento político e cultural primeiro então tem a questão do potencial crítico da produção cultural se tem potencial crítico ou não qual a importância de ter ou não potencial crítico rap o cinema a discussão intelectual a imprensa tudo isso é cultura que tem a ver com cultura negra se a gente pode pensar que o cartaz do evento tinha as fotos de pessoas duas pessoas que estavam numa controvérsia de manchete depois de manchete depois de manchete logo antes estamos falando de uma definição muito grande muito ampla da cultura negra em segundo lugar a disputa identitária em torno de raça gênero a interseccionalidade parece que pelo menos provisoriamente tem conseguido resolver como pensar isso mas isso é uma questão que está aí sendo discutida e em terceiro e último lugar a consciência permanente da imobilidade das instituições e da força do racismo institucional como é que a branquitude funciona esse é um tema constante no evento e me parece que está implícito em algumas coisas que o Rol fala e sobre isso eu quero falar mais quando eu falar sobre o próprio texto mas me parece que é um evento extremamente interessante foi assim ler os textos desse evento extremamente interessante por causa dessa preocupação constante com o contexto institucional em que as coisas se realizam os discursos tem o seu espaço seus lugares então é isso que eu queria falar por enquanto espero ter podido passar alguns dos pontos interessantes dessa obra de 350 páginas e algumas das figuras que emergem da leitura que são realmente figuras brilhantes e fascinantes muito obrigada é isso por enquanto desfogel abro rádio abro abro